Na década de 90, os desenhos da Marvel tinham limitações para incluir personagens que não fossem relacionados diretamente à história principal. Mesmo assim, quem assistiu os desenhos deve lembrar que vários personagens conhecidos dos quadrinhos apareceram durante os episódios. Nesse vídeo, vamos falar como os roteiristas e produtores conseguiram burlar essa limitação, e como foi o processo para reunir grandes equipes em alguns episódios. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir a sua inscrição. Temos vídeos novos toda semana, e caso você goste do nosso conteúdo, mostre também para seus amigos. Para evitar qualquer problema com direitos autorais, os executivos da Fox não queriam que outros personagens da Marvel aparecessem no desenho dos X-Men. A animação era uma aposta da emissora, então eles não tinham motivos para gastar mais dinheiro colocando personagens famosos lá. Porém, o produtor e artista de storyboard Larry Houston, que era um grande fã dos mutantes, teve uma ideia ousada para incluir personagens no desenho. Como o roteiro sempre era checado e aprovado antes de começarem a produção dos episódios, Houston tinha que encontrar uma forma de colocar os personagens lá sem que ninguém percebesse. Então, ele aproveitou que o roteiro tinha nomes genéricos para indicar personagens que só complementariam a cena. Lá ficava escrito, por exemplo, Mutante 1, Mutante 2, Mutante 3 e por aí vai. Quando chegava o momento de criar o storyboard e a animação, esses que foram chamados de mutantes se tornariam, por exemplo, Deadpool, Hulk ou Thor. Como os personagens apareciam por pouco tempo e não tinham falas, seriam vistos somente como complemento de background, sem que precisasse dar nenhuma explicação sobre quem eles eram e por que estavam aparecendo ali. Claro que vários fãs da Marvel que assistiriam o desenho iriam reconhecer os personagens, mas dificilmente um executivo da emissora iria descobrir. Pelo jeito, a ideia deu muito certo, já que as cameos continuaram em vários desenhos e ninguém parece ter sido penalizado por isso. Dá pra notar que as cameos foram crescendo com o tempo no desenho dos X-Men. Larry Houston ainda falou em entrevista que as cameos que ele adicionava eram sempre pensadas para fazer sentido com o local e a história. Apesar da ideia das cameos ter dado certo, um herói não conseguiu ser colocado nos desenhos da Marvel de 1990, pelo menos não da forma que os produtores gostariam. O Homem-Aranha é até hoje um dos personagens mais conhecidos e disputados pela Marvel. Tudo que estava relacionado ao aracnídeo dava mais trabalho com advogados. John Semper, o roteirista do desenho do Homem-Aranha, confirmou que o herói aracnídeo era proibido de aparecer em qualquer outro desenho, fosse ele exibido na Fox Kids ou qualquer outro canal. O engraçado é que praticamente todos os personagens da Marvel podiam ser usados no desenho do Homem-Aranha, apesar do contrário não ser possível. Os crossovers entre as séries da Marvel não foram fáceis de sair do papel. Aqueles episódios em que os X-Men participavam foram discutidos por dias até serem construídos, até porque seria um grande evento, com os dubladores originais da versão americana sendo chamados para participar. Personagens conhecidos da Marvel participaram ativamente de alguns episódios do Homem-Aranha, como Quarteto Fantástico, Capitão América, o Homem de Ferro, entre outros. Sem chance! E aliás, quem é você? Eu sou o Dr. Strange, mestre das artes místicas! Porém, no desenho dos X-Men, conseguiram apenas que o Capitão América participasse ativamente de um episódio. Mesmo com essa proteção exagerada da imagem do Homem-Aranha, os produtores deram um jeito para ele aparecer em outras produções da Marvel nessa época. Houston comentou que havia adicionado o Homem-Aranha em um dos episódios do X-Men, mas os executivos da Focus acabaram descobrindo e mandaram deletar a cena. Mesmo assim, conseguimos ver a sombra e o braço do aracnídeo durante a saga da Fênix. Spider também aparece no desenho do Quarteto Fantástico, no episódio Pesadelo Verde. Dessa vez, representaram ele com a roupa do Aranha Escarlate, um tipo de clone do Homem-Aranha nos quadrinhos. Lembrando que nesse mesmo episódio, aparecem alguns X-Men com roupas comuns. E a mão de Juggernaut? No desenho do Incrível Hulk, Spider aparece rapidamente no episódio Possessão Mental, durante uma cena que se passa na mente do Hulk. Essa possivelmente foi a cameo mais complicada, já que esse desenho passava no canal UPN, que era rival da Fox Kids. Em praticamente todos os episódios que tiveram cameos, o nome de Larry Houston aparecia, seja como diretor, produtor ou artista de storyboard. Ele ainda conseguiu colocar a si mesmo como uma cameo no desenho do Quarteto Fantástico. No episódio Dia do Destino, Houston aparece desenhando dentro de um escritório da Marvel Comics. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Ativem o sino para não perder a estreia do nosso próximo vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri